Sexta-feira, dia 1º de novembro. Confira os destaques desta edição. A desapropriação da Praça do Pedágio na linha amarela. O drama nas praias do Nordeste com vazamento de óleo. E ainda, Flamengo e Fluminense fazem primeira decisão do Carioca Sub-17. O TV Uva Notícias começa agora. Na madrugada de domingo para segunda, o prefeito Marcelo Crivella autorizou a desapropriação da Praça do Pedágio na linha amarela. Porém, a Lanza, concessionária responsável pelo pedágio e manutenção da via, voltou a fazer as cobranças nesta sexta-feira. A Prefeitura do Rio irá recorrer. Na noite do último domingo, a Prefeitura do Rio deu início à desapropriação da Praça do Pedágio na linha amarela. Importante via expressa que liga Jacarepaguá à ilha do Fundão. A ordem partiu do prefeito Marcelo Crivella, que já havia anunciado o fim da cobrança na linha amarela, realizada pela empresa Lanza, que é a concessionária responsável pelo pedágio e da manutenção desde 1997. A primeira determinação do prefeito Marcelo Crivella foi a derrubada de todas as cancelas que impediam passagens dos veículos, sem que houvesse o pagamento de pedágio. Em nota, divulgada em uma rede social, a Lanza diz que, abre aspas, repudia veementemente a decisão ilegal e abusiva do poder municipal, que só causa transtornos à sociedade carioca. Fecha aspas. Por meio de sua assessoria de imprensa, a Prefeitura informou que o prefeito Marcelo Crivella encaminhou nesta terça-feira, dia 29 de outubro, um projeto de lei à Câmara dos Vereadores, que autoriza a encampação da linha amarela. O prefeito requer, ainda, a tramitação do projeto em regime de urgência. Porém, a cobrança do pedágio voltará a ser feita no primeiro minuto desta sexta-feira, dia 1º de novembro. A tarifa básica é de R$ 7,50 por sentido. A Prefeitura do Rio informou que está recorrendo da decisão para retirar a concessão da Lanza. Mais de 200 praias já foram afetadas pelo vazamento de petróleo em todo o Nordeste brasileiro. Confira na reportagem a seguir a análise de especialistas sobre como o desastre tem impactado o meio ambiente e também a vida turística e econômica da região. A praia, local visitada para lazer e relaxamento, tem sido motivo de preocupação ambiental e econômica no Nordeste. Isto porque manchas de óleo têm surgido na região desde o fim de agosto e início de setembro. Já foram recolhidas mais de mil toneladas de resíduos das praias do litoral, em pelo menos 268 localidades. No total, o IBAMA afirma que 94 municípios foram afetados em todos os nove estados do Nordeste. Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. As imagens de voluntários fazendo limpeza com as próprias mãos viralizaram na internet. Porém, a maioria estava sem equipamentos de proteção. O contato manual respiratório com esse produto, que é altamente tóxico, isso pode causar, num primeiro momento, alergia, intoxicação, e depois pode vir a causar problemas mais sérios, como câncer e outros problemas que podem afetar o sistema nervoso central, sistema imunológico. O problema é que a gente não sabe o quanto que isso atingiu a comunidade de corais, de manguezal, e esses ecossistemas são os mais sensíveis. E vai chegar nos peixes, vai chegar no consumidor final, se o homem consome esse peixe também vai ser afetado. Ainda não se sabe o tamanho do impacto do derrame de petróleo, e nem sua origem. Entramos em contato com o Ministério do Meio Ambiente em busca de respostas. Porém, até o fechamento da matéria não obtivemos retorno. O fenômeno interfere não só nas questões ambientais, como também na economia local, pois as praias são a principal atração turística da região. A gente estava propenso a ter um momento bom, porque o dólar está com valor alto, o que estimula que as pessoas venham para cá. A gente estava num ambiente muito bom, uma temperatura muito boa, um clima muito bom, tudo trazendo o turista para cá. Você tem um desastre desse no meio do caminho, e é claro que você vai ter uma perda muito grande, direta e indiretamente, que vai chegar, inclusive, a afetar as receitas do Estado. Agora você tem uma situação de impossibilidade de turismo, por exemplo, e ao longo do tempo vai ser uma possibilidade de turismo com ressalvas. Em nota, o Ministério do Turismo afirmou que vai disponibilizar 200 milhões de reais do Fundo Geral do Turismo, por meio de agentes financeiros da linha de crédito, com o objetivo de ajudar pequenos e médios empresários a superar o possível período de retração de suas atividades. Para quem tem viagem marcada e está pensando em cancelar, o PROCON orienta que o consumidor tente negociar diretamente com as empresas contratadas, uma vez que ambas as partes não têm controle sobre o fenômeno. E ainda em caso de resistência ou dúvida, entre em contato com o PROCON. Diante de situações ambientais como de poluição por óleo, existem medidas emergenciais para o controle de vazamento que devem ser tomadas para minimizar os danos do desastre. O governo brasileiro não atuou a tempo e a hora como deveria. Uma legislação de 2013 que prevê o Plano Nacional de Contingência, no caso de desastre por óleo do mar. Esse plano também não foi adotado. Não adianta lamentar pelo óleo derramado. É preciso adotar políticas eficazes para solucionar o problema na raiz e, consequentemente, evitar que se espalhe pelo resto do litoral brasileiro. No último sábado, Flamengo e Fluminense decidiram o jogo de ida da final do Campeonato Carioca Sub-17. Nossa equipe esteve presente nos primeiros 90 minutos de decisão e traz detalhes sobre a partida. Flamengo e Botafogo se enfrentaram pela primeira partida da decisão da Taça Rio Sub-17. O duelo coloca frente a frente a melhor defesa, que é a do alvinegro, contra o ataque rubro-negro, que é o segundo melhor da competição. Como é um jogo de xadrez, as duas equipes se estudaram e preferiram esperar o momento certo de atacar nos minutos iniciais. Mesmo com a defesa sendo destaque, o Botafogo foi quem criou a primeira chance de gol aos oito minutos. Após cruzamento com perigo, Bernardo teve que espalmar, evitando o gol ao alvinegro. Depois da parada técnica, o Flamengo voltou mais ofensivo e até criou oportunidade. Porém, não foi o suficiente para abrir o marcador antes do intervalo. No segundo tempo, as equipes voltaram mais decididas a marcar. O Botafogo teve a primeira chance. Marquinhos acertou um belo chute na trave. A resposta dos donos da casa não demorou muito. Aos 17, houve um verdadeiro bombardeio ao gol ao alvinegro. O destaque da partida, Gabriel Tobi, salvou duas vezes. No rebote, Peçãs chegou batendo e a zaga tirou em cima da linha. Nos minutos finais, a melhor oportunidade de gol foi do Flamengo. Pedro Arthur recebeu sozinho na área, mas errou a cabeçada. Apesar de um jogo movimentado, o zero não saiu do placar. A gente sabia desde o começo que ia ser um jogo muito difícil. A gente criou bastante, mas acabamos pecando ali no final do jogo. E agora é trabalhar para o próximo jogo botar a bola para dentro. A gente sabe que não decidiu nada ainda. A gente trabalha muito durante a semana, a nossa defesa trabalha muito. E agora sábado a gente vai concentrado, escutar o que o Thiago tem para falar, trabalhar até sábado. E sábado a gente, se Deus quiser, sair com essa vitória. O campeão da Taça Rio, Sub-17, sairá sábado em Niterói. Quem vencer, decidirá o título estadual contra o Fluminense, que foi o campeão da Taça Guanabara. Na última quarta-feira, o Vasco recebeu em casa a equipe do Grêmio, brigando por somar pontos para escapar ainda mais da zona do rebaixamento. E se aproximar da zona que classifica a Libertadores. Porém, o tricolor gaúcho, com um time cheio de desfalques, surpreendeu e volta para casa com três pontos importantes, para quem também está na briga pela competição continental. Luísa Catoni apresenta detalhes deste jogo. O texto é de Gil Furtado. O futebol tem seus diversos encantos. Gols bonitos, dribles desconcertantes, defesas incríveis, cânticos vindo das torcidas. Dentre esses espetáculos, as frases que definem o time são, na minha opinião, o principal charme dos clubes tradicionais. Quem já não ouviu o time de guerreiros do Fluminense? Deu saudade daquele timaço com o Fred? Ou a estrela solitária de Louco Abril? A torcida do Flamengo proclamou a independência do Brasil ao se autodeclarar uma nação rubro-negra. A torcida do Vasco é extraordinária e, para mim, tem a melhor frase. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. A frase que definiu o Vasco na partida de quarta-feira contra o Grêmio foi O Vasco é o time da virada, que eu adaptei gentilmente para O Vasco é o time que toma a virada. 3x1 foi o resultado que os torcedores vascaínos tiveram que encarar. Com isso, perderam a invencibilidade de cinco jogos no Brasileirão e ainda vivem perto da zona da confusão. O respeito voltou temporariamente, mas agora ele foi para o horário de almoço. O TV Uva Notícias fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com mais informações do Brasil e do mundo. Não deixe de acessar as nossas redes sociais e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um ótimo fim de semana a todos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho